Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Ronaldo Caiado. O nosso tema é financiamento de campanha. Isso porque senador tem um projeto de lei que trata sobre o assunto e que por regime de urgência chega ao plenário da casa para ser apreciado. No momento em que o Congresso, senador, a Câmara vota enquanto a gente conversa e realiza uma sessão para discutir financiamento de campanha, sistema eleitoral basicamente, dessa reforma que a gente pode vir a ter. Então eu queria saber do senhor um pouco sobre o seu projeto e a opinião do senhor sobre esses temas que estão em debate sobre reforma política. Eu acredito que todos nós chegamos num momento tão grave da crise política do país e que a sociedade brasileira, com toda razão, não vai admitir de maneira alguma que se faça um fundo de campanhas eleitorais, onde você retira 400 milhões de reais da saúde, onde você vincula parte das emendas impositivas para que seja repassado também o fundo de campanhas. Então, o valor com que nós estamos também, ou que a Câmara está prevendo, ou que sugere, 3,6 bilhões, diante de 14 milhões de desempregados, quer dizer, é algo que choca, que traumatiza o cidadão que se vê diante de um quadro, hoje, caótico na segurança pública, na saúde, no desemprego, de repente estaria ele financiando a campanha eleitoral. Qual a preocupação que nós tivemos? Foi exatamente tentar fazer com que possamos ter um fundo de financiamento das campanhas eleitorais e que, orçamentariamente, ele seja neutro. Então, é lógico que isto aí demandou muito tempo de trabalho e levantou o que hoje o governo federal gasta com a campanha gratuita de rádio e televisão para os partidos políticos, no ano que não tem eleição. E, para o ano onde nós temos as eleições, o governo paga quase 2 bilhões de reais para que os políticos possam falar ou que os partidos tenham o horário. Ora, isso não existe também em nenhum outro lugar do mundo. Então, o que nós estamos fazendo? O governo não gasta esses quase 2 bilhões de reais para poder dar o ano que não tem eleição. Tem a campanha dos partidos, ou seja, tem o programa dos partidos. E o ano da eleição tem, além dos programas, tem também o horário de rádio e televisão na campanha eleitoral, todo dia, com aquela quantidade nova. Isto aí, nós estaríamos simplesmente transferindo este valor para o fundo de campanha e aí extingue-se o tempo de rádio e televisão. Nós só teremos tempo de rádio e televisão nas empresas do governo federal e nos estados e nos municípios. Só nas empresas públicas, só aquelas que são propriedade do governo. Essas aí já têm um horário mesmo aberto especificamente para isso. TV Senado, TV Câmara, TV... A EBC. A EBC, tem a televisão dos estados. Então, tudo bem, das assembleias. Então, esse é o objetivo. Nós estaremos tirando um gasto que o governo tem e transferindo este gasto para o fundo de campanha. Ou seja, é uma questão de gestão, de um recurso que já é alocado. Direcionado. Não gasta isso hoje para fazer o programa de rádio e televisão? Esse programa de rádio e televisão não exige ainda um volume enorme, com maqueteiro, com aqueles programas... Produtoras. Uma produção quase de Steve Spielberg, aquela coisa maravilhosa. E, de repente, você vê na última prestação de conta, a eleição no Brasil custou 6 bilhões e 600 milhões de reais, onde só a área de comunicação de programas eleitorais foi mais de 3 bilhões de reais. Então, você nota que é um valor estratosférico. Então, com isso da RompH, esse dinheiro, que já é o dinheiro para pagar a rádio e televisão, vamos dizer, não, não vai ter mais programa de rádio e televisão. Esse dinheiro vai para o fundo de campanha. Mesmo porque nós estamos em uma época de redes sociais, de YouTube, de outras ferramentas e recursos. Hoje nós temos exatamente isso aqui. Todo mundo hoje fala por aqui. Não é verdade? Então, a grande vantagem que nós temos hoje é que a comunicação está preservada. Nós não dependemos mais, hoje, desta área toda para nos comunicarmos, está certo? Com esse preço abusivo, que chega a quase 2 bilhões de reais. É o que o governo gasta para pagar, fora aquilo que o cidadão tem que arrecadar para pagar a montagem desses filmes, a maquetagem toda e tudo isso. Então, nós estaríamos simplesmente transferindo este valor para o fundo de campanha, orçamentariamente neutro, nós não estamos tocando em nenhuma rubrica, nós não estamos tirando dinheiro de lugar algum, está certo? E com isso, ah, mas o valor é menor, tudo bem, mas vamos ter que habituar que agora não dá mais para fazer campanhas como se faziam antigamente. Na verdade, agora aí vem a outra linha de pensamento. Ah, mas então com isso, eles estão pensando em fazer, talvez, o financiamento voltar às pessoas jurídicas. É, é uma discussão que voltou, né? É uma discussão que voltou. Veja, eu não tenho o menor receio em discutir esse assunto, o menor receio. Mas a pergunta que faço é o seguinte, quando você volta isso ao debate, você aniquila o Congresso Nacional, você anula o parlamentar. Porque depois que hoje o Supremo aceitou, está certo? Que é crime o dinheiro dado oficialmente na conta, mas que foi denunciado pelo doador como se fosse origem de propina, e o parlamentar também, que votou num projeto de lei, ou apresentou uma emenda, o voto dele também está criminalizado, como é que nós vamos abrir para que essas pessoas possam novamente doar as campanhas eleitorais? Num ambiente. Num ambiente. Ou seja, você vai ser um senador ou um deputado, porque você não pode mais opinar sobre nada. Porque se você vai contra, você pode falar que você também está ajudando quem lhe doou na campanha. Se você apresenta uma emenda, pode dizer, olha, essa emenda era para beneficiar, porque amanhã esse cidadão deu também na conta dele. Então, você tem que ser um parlamentar que não tem opinião. Você não pode falar nada. Você diz, olha, eu não sei de nada, eu não vi nada, eu não apresentei nada. Você tem que dar uma de Lula. Olha, eu não sei de nada, não vi nada, não sei de nada. Um comprometimento zero. Entendeu? Então, quer dizer, essa é a realidade. Então, nós temos que votar um parlamento que seja um parlamento que tenha prerrogativas, que volte a ser um parlamento, mas que não possa ficar nessa situação sem credibilidade junto à sociedade. Senador, mudando o sistema eleitoral, passando, por exemplo, para a distrital misto, o custo das campanhas também, ele se altera em relação ao sistema eleitoral, em função do sistema eleitoral? Sim, se altera. Mas você pode dizer também que você tem alguns pontos positivos e outros também que não são. Para qualquer sistema que você me apresentar, eu ponho 10 defeitos nele, assim, rapidamente. O que é que impede que esses defeitos se manifestem? Não, é um problema, é um só, ou seja, nós não temos o sistema perfeito no mundo, não existe. Todo e qualquer sistema você tem as características, as regionalidades, a cultura de um povo, você tem tudo isso que interfere, está certo? Mas eu diria a você que a instalação do distrital misto, está certo? Não distrital puro, distrital misto, é algo que o Brasil vai caminhar para ele. Mas você não consegue estabelecer o distrito e a distribuição do distrito há um mês antes de iniciarmos o prazo que a legislação exige que tudo esteja já definido para que tenhamos a eleição de 2018. Então, o que eles querem? Votar ou permanece o que está, que não é nenhuma grande coisa, o nosso proporcional com lista aberta, ou você vai para o distritão, está certo? Então, nos males, o menor permanece o que está, porque o distritão, você anula totalmente os partidos. Porque cada cidadão se elegeu pelo voto dele. E aí, em relação do executivo com o eleitor, ele também se complica. Não, quando o líder do partido diz, olha, vou encaminhar o voto sim a essa matéria. Cidadão não, eu fui eleito com o meu voto, eu não tenho que votar com nada que o líder está falando, nem muito menos com o que o partido pensa. Então, quer dizer, é um sistema que você não vê ele existir em nenhum país onde você tem uma democracia consolidada. Então, é um negócio assim, tão fora de lógica, está certo? Mas que, infelizmente, neste momento, quando o Brasil vive essa turbulência toda, essas jabuticabas começam a acontecer de uma hora para a outra e aparecem. Então, eu acho que vai prevalecer o bom senso de continuar como está, porque nós não temos tempo hábil para mudar. Porque não tem como montar um distrito, não tem como você dividir o distrito no Brasil todo, em áreas para deputados federais, para deputados estaduais. Então, você não tem o mesmo distrito como no meu estado de Goiás. Não pode ser o meu, elege 17 deputados federais. E como é que vai eleger 41 deputados estaduais? No mesmo número de distritos. No mesmo número de distritos. Então, são situações totalmente... Complexas. Antagônicas. Então, é um quadro mais complexo, e que eu vejo que esse assunto nós não teríamos como progredir nele. Acho que dois assuntos poderiam progredir. Três. Primeiro, o financiamento de campanha, que seria com aquilo que já gasta hoje com campanha eleitoral, não estaria mexendo em nada, se mesmo cancelando o horário de rádio e televisão, que muita gente fica no WhatsApp na hora que está o programa de televisão, não é verdade? E outro assunto, que é o fim das coligações, das eleições proporcionais. Eu acho que fortaleceria o partido que tem realmente proposta, e aí sim, não teria garupa de outros virem nas coligações, e também criar uma cláusula de desempenho, para que o partido também mostre que tem voto. Não pode simplesmente ser um partido para atender uma executiva, que na verdade não tem apelo popular e nem vota nas eleições. E a chance de ver essas mudanças agora, a gente tem. Sim. Senador... Estamos aguardando o que a Câmara vai mandar para nós, para nós podermos votar. E aí, como é que fica a questão da sua proposta de financiamento de campanha? Isso é um projeto de lei, é um projeto de lei ordinário, é um projeto que precisa de maioria simples, esse projeto já foi aprovado hoje a urgência, então essa matéria entrará na pauta a partir de amanhã, o relator apresentará o relatório, após o relatório inicia-se a discussão da matéria. Eu espero poder convencer o eleitorado, desculpa, eu quero o plenário, neste momento aí, para nós obtermos um resultado. Não deixa de ser que é quem vota, né? Na verdade, é quem vota. E é um processo que, é um projeto que dá a chance de mostrar que numa crise como essa, nós vamos fazer uma eleição restrita a um valor que o governo já gasta hoje para pagar esses horários e essas inserções de rádio e televisão. Tá certo, senador. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa e agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-6122-11, ligação gratuita. Lembro ainda que é possível rever esse outro dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima!